Para esse bolinho de caneca vamos precisar de um ovo, uma colher de sopa de óleo de sua preferência, duas colheres de sopa de açúcar mascavo ou xilitol, misture muito bem. Em seguida adicione duas colheres de sopa de farinha de amêndoas, uma colher de sopa de cacau, misture novamente e por último adicione uma colher de chá de fermento em pó. Agora é só misturar e levar para o micro-ondas por cerca de 2 minutinhos até ficar bem assado. Olha só que lindo que ficou! Sirva com a cobertura de sua preferência, eu estou utilizando um creme de chocolate com amendoim que eu já postei aqui no canal. Fica super fofinho e muito gostoso. Esperam que tenham gostado dessa receita. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos da Pri! Tchau!